Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No dia 7 o Music Box recebe Mr. Bruce e Chuckles, a dupla DJ MC que compõe os britânicos The Correspondents e para domingo dia 8 está marcada a estreia de Aluna George em palcos nacionais. Todas as noites após os concertos haverá sessões de clubbing que se prolongarão de noite de dentro. Espetacular. A entrada será livre e depois da meia-noite, para isso entrarem depois da meia-noite para ficar mais barato e é outro tipo de festa. E é já amanhã dia 30 que arranca a série de mini concertos que David Fonseca vai realizar durante grande parte do mês de dezembro nos auditórios das lojas FNAC. Ele ontem explicou aqui no programa, mas para quem perdeu as Seasons Showcase at FNAC, decorrem em paralelo com o Seasons Tour Rising Falling, que tem vindo a percorrer os teatros nacionais deste setembro. E informam-se as velhas carcaças que os Pulp não voltarão a compor novo material. Quem garantiu foi Jarvis Cocker, vocalista da banda, que descartou completamente essa possibilidade numa entrevista à revista Q. Segundo o Cocker, já foi um desafio suficientemente grande aprender a tocar todos os temas antigos e espero interpretá-los de forma convincente. Isto a propósito do concerto que o grupo tem agendado para o dia 8 de dezembro na sua cidade natal, Sheffield. O cantor revelou ainda que depois deste concerto os Pulp não têm mais atuações planeadas para os próximos tempos. O Cocker não quis entrar em mais detalhes sobre o futuro da banda, embora tenha admitido que este permanece em aberto. A minha proposta? Que forma. Eu vi-os ao vivo, em Brancos Cora. Que forma. Já estão com idade para isso e se não há temas novos não faz falta continuarem só como uma banda de casino, não é? Bom, e por falar em bandas de casino, a vocalista dos Garbage, Charlie Manson, insultou os fãs no Twitter. O incidente terá ocorrido depois de um concerto dos Garbage em Colónia, na Alemanha, depois de Manson ter escrito Colónia, vocês foram tão estranhamente moderados com o ser discutado, mas porquê tão frios? Eu sei que vocês nos adoram, mas porquê que não o mostraram? Alguns fãs criticaram as palavras da vocalista que respondeu a um deles nums termos que nós não podemos aqui reproduzir, mas que envolvia sexo oral. Ah, pera lá, mandou uma malo. Que parte é que não podemos reproduzir aqui, que não reprecedeste? Ah, ok. Bom, digo-te já que a Manson é cá das minhas, ruiva e sem misericórdia. A troca de insultos de parte a parte subiu o tom e Charlie Manson a responder aos fãs sempre com insultos e palavras ofensivas pelo meio. Me like that. E quando os fãs argumentaram que a cantora lhes devia um pedido de desculpa, Manson voltou a responder-lhes com um Vocês é que me devem um pedido de desculpas. Fucking rock and roll! Portanto, a atitude já tem, agora só falta fazer uns discos de jeito para nós ficarmos atrás. Eu gosto de algumas das músicas delas, mas pronto, ok. Espera lá, eu estou aqui a receber, posso só ir ali? Tenho que ir ali rápido. Estou aqui a receber, já estou a receber aqui um tweet da Manson, olha lá. Um tweet? Sim, sabe o que ela está a dizer? Ah, para irmos mamá-lo. What? E passar o separador. E passar o separador.